Perante uma das principais personagens da terceira idade, encarregada da terceira idade do Porto Martins. A Vivelina já anda nisto há muitos anos e continua com uma força subnatural, para se dizer, que gosta muito destes bailes. São longos os anos. O que eu pergunto à Vivelina é se a terceira idade aqui do Porto Martins se colabora, se dá muito trabalho, ou como é que ela se rasca perante estas pessoas que estão aqui hoje neste programa do Porto Martins? As pessoas gostam, mas quando é na altura de formar, são duas ou três diversas que querem, é que se juntar as pessoas mais novas, pronto, e assim se formam o bar. Mas elas gostam mais de ver e não de sair no bar. Diz-me uma coisa, deu muito trabalho a ensaiar este baile? Deu muito trabalho, mas o ensaiador foi o António Verino. E quem é que escreveu o argumento? O Elio Costa. O Elio é que fez. E qual é o título do baile? Viúvas Cateras. E diz-me uma coisa, para continuar, nos próximos anos... É com essa força que a gente precisa, com o carnaval da terceira idade do Porto Martins. Mas da minha parte, muito obrigado e uma boa atuação. Está bem. Já está? Obrigada. 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 Música 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 Olha, mas o que é que ela disse? Sim ou não? É que ainda consigo estar lá, acho. Está lido, pois, no assunto com quem não quer nada. Só que ela disse que não está investada, porque não está para as pessoas da vida a fazer comer água. Não é claro que só te estarem ruído. Não quer dizer que está tão bem aí? E eu acho que tem tudo no lugar de bem. Olha, ainda não vai ter aquela banca de olho. Eu acho o caso bem complicado, mas porquê a senhora diz que está lendo? Para os pessoas, o pior é que eu sou um bocado diferente. Mas eu tenho que arranjar coragem agora. Sabes? Eu vou arranjar falar com ela. Uma canção voltou a fazer 5. 1. 1. 2. 4. 4. 4. 1. 4. 5. 5. 2. Dizem-te a todos o que tu queres Com ti todas as noites de uma bela Sonhando que estás sempre aqui E é hora de dizer-te que estou apaixonado Que quer-te sempre, sempre, oh meu amor Que quer-te 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 sempre, oh meu amor E se for sem tal, o que quer-te sempre Com a comunidade que é o lugar de chegar a vi Eu só tenho a minha cozinha, formando uma sacra de fogo, vamos lá na penteia, então só faz nós. E eu vou lhe apentar com bananas e suplicar, mas tu ainda vais lhe dar. João para a vara que eu não posso mais. Uma linda, de mim que tá. Sempre que só obede, até de mim, ah Jacinta, que eu estou tanto no alto, que caiu mais que este amor é muito errado. É, mulher, tá mais acalada. Vou dizer que vai estar um desbosto profundo. Ah Maria, que este caco é próprio da lata, que até para a sozinha do mundo, o raio do homem quer as pertexer. Está sempre em constante fervor, até para a sozinha de fogo, e então se ficamos a lá, e com o ator de todo duro, é de pé, vai te empelar os seus fogos. Olá Jacinta. Olá Jacinta. Olá Dino, o que está a nós para me ver agora aqui? Ah, que ela pois tu estás cada vez mais linda. E então deixe-me para onde ela foste de lá, eu nunca mais te vi. E como é que está o trabalho lá? Ainda continuei-te aí. Ah, não digo-me. O que é que fiz agora? Não digo-me lá. Ah, coitadinho, como já estás de mim? Não, não. Ah, também te chamo de colega ainda. Ah, meu colega é uma bem leite pedida, Dino. Não digo-me. É febou só o que é pedir? Não, uma faca que é minha filha. Ah, mas foi uma cara transgéria. Agora estou-se com o círculo de caba de mar. Tanto eu como ele, passeguei-me e bem-vindo. Agora passo um dia em casa de chefe. Nesta vida que não saiba nada, nunca vais ter alegria. Temos-me que eu tenho também nas chineses, mas às vezes depois de ir para a praia. Mas... Agora, as viúvas conseram a praia então, graças à nossa câmara municipal. Não nos falta desprezo. Ah, mulher, em deste ano, no verão, vamos uma semana para o vento. O que? Isto é disto por danteiro. Ah, eu acredito que é verdade. O nosso presidinho Roberto Montoya passa a hora inteira de retina de chanilha. Ora, porém passeios de barco, cinemas, chandáros, temos ido em muitos lugares. O Roberto Montoya àquela, pois minha filha vai para alguém e eu abondou-lá-los. Olha, para você ser a verdade, a câmara municipal de Andra, ali e tal, não passa-me para tomar as ruas de chanilha. Ah, mulher, mas porque é que não vem para o nosso conselho de luto? Anda lá. Tu vais vir aqui com a gente, vais com o Zulana lá, não sei a gente que sou isca. Nunca. Enquanto eu convide, claro, na minha vida vou tocar o meu PPP de Partido Socialista. Ah, mulher, mas tu já me dares de Partido Socialista. Tu já me dares de Partido Socialista. Tu já me dares de Partido. Ah, calma, mas na troca-se que põe. Mas tu vieses para o nosso conselho de luto e já viste o que podias ter. Mas eu gosto de PPP de Partido. Olha, eu tinha de lá derrubo. Olha, tá. Olha, o novo marido é de Lunda. Ah, que homem, deixa da vista. Homem, mas calma, mas é bem linda. Ah, de Lunda. Tu neste capítulo se me fezes de sorte da vida inteira. Ora, eu digo e repito. Vem para a praia-morra e volta no Partido Socialista. E quando os baixar à câmara, que os lá nos deixem de um homem benoito, vem à luta. Ah, que perfeito. Presidente, eu me dou para a parte de lá. Desculpa. Olha, meu amor. É que diz ali que te estamos a dizer. As viúvas que estão no nosso conselho a nos ver, podem vir à câmara escolher um homem do seu agar. Não, não, não. Mas uma viúva dá-me, que não pode ficar a ter uso de palco lá, não? Ah, esse jeitinho. A palco lá, porque tens que ter de ser servido. Presidente, a pizza na parte de cá. Isso. Olha, 6,25, o duro está interessado. Já aves de lixo da droga, com o meu PPD e a minha senhora formada, ali com um homem benoito, nas linhas. Olha, isto agora confusa. Estou sentindo, que está bom. Olha lá, vai para as mãos. Estou friscares. Ah, se eu adivinhasse, da câmara da Péa Maranjá, uma casa nova para um luar. Um homem lindo e perfeito, para a minha venda. E se eu não adivinha uma amante, sabe. Mãe vai e André. E disse quando você cheia, eu o PPD e lhe não chamaria. Música Traz-te mais uma igreja Ontem é o primeiro ao baile Na praia e já contigo E te lhe aviso um amor ao baile Que gosta de tudo A gente faz-te um passeio de um pau Diz que a gente me oferece E a gente me traz de vida Ah, quero te美元 em ... É, vou chegar É um cara que a gente me bem Eu quero é a gente pra valer Do meu amor, e de namorado Mas é de última casa Senão eu não sei Escutinho hoje aqui na perda Rudass Eu estou aqui. Estou a fazer tudo bem. E aos maridos que já encerram. Mas como é que mandaste a alimentar? Ah, meu Deus, mandei. Porque não queria passar os mesmos gostos que já passei. Mas agora tu passas a ver-se o leitinho. E é de moal. E bem que as usiam muito surrado. Até porque sempre é um produto mais fraquinho e talvez não tens tão desacegado. Está, vá, está, vá. Oh! Estás a ver? Devemos ter outra vez intenções para ir. Ah, e o nosso coberto está com coro? Ah? Oh, eu vou-te desejar. Esta enquanto aqui viver, a minha cruz, é toda para ti. Entrar, por um pediado que parece magia. O que é? O que é? É, mas enquanto a reina junta da Estónia... É Serafina Márcio e a minhas dias está-se a dar para a nossa praia da Recona. Viste? Ah, talvez. Eu conhecida desta vez. Mas o coberto é aquelas que agora é muito difícil convencer. Oh, claro. E voas a vocês? Mas o que é que tu vais fazer? Ora, vou recortar-te a minha linha agora. Mas o coberto é que está a descrever? É Serafina Márcio. 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 Ah, estou a sonhar. Qual é que eu vos vial para dar-lhe? Ah, não. Ah, não. Se vieres com o meu conselho de ver, dou-te casa de amiguares. E, ainda que dou-te te milhares com um milinho de bombastras de mansões. Ah, veja que posso ter me perdoe um homem que tenho um pouco? Claro, não basta em dificuldade nenhuma. Sabes, as viúvas do Conselho da Praia nunca passam de celer. Porque há doze eões para cada um. Ah, o senhor vai arranjar com o tal. Não há cabelos que ficaram por lá. Por exemplo, o ânimo tal. Chobes-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ah, mas há um coque como é. Já o disse, temos uma lista cheia deles. E são todos, todos, mas todos para lá. Ales de fogo, pegue-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-pairdica, bom, mas já me vou. Ela vai a campanha, mas maninha nada. Pensa que vai ter uma casa trota. Manche de coqueca, quem vai querer esperta? A mulher continua assim que eu vou desistir do meu pé Vai-me a carregar, a mulher expulsada E principalizada, chegada na manada É uma manada malvada, ela quer nos acompanhar Do lado da luna cala, entre seis de churada E o lindo, a gente diz que a Serafina acabou de continuar E o estado de Alcateia Ela diz que sempre se faz muito água e ele diz E lá já está a dar aquilo E isto vai sempre a chatear, certamente Mas tu não acertes que a filha de tampa da gente A mulher não nos diz Mas o pior é que quando ela chegar Diz-se é, carinha, acabamos de coar Com os maridos que prometemos E tu sabes muito bom Que a cabra não padrões a ninguém Mas tu já sabes que nos metemos Como o senhor pode vir Acabamos com a lua E há uma lenda ao sol que ele diz Um homem, um índio que é casário Olhando atrás do meu pedido Diz-se uma pensão de coar É que eu defiamos um homem que é bom Excruído em vez do carão de careca do ar Olha aqui, senhora, nós temos homens que é bom Fuseados, excruídos Altos, machos, marquinhos, carregos Farões, pescores Diz-se de cinto Carecas Em vez de carecas É só escolhido Ai, uma abração De alegria e clássicos de placa Outra vez Oh, senhora, até pode chamar-me a boca É que eu também devia antes um homem ser pior É que eu não gosto muito de coisas a fazer clássicas na boca Não sei como é que a senhora não goste de novo É assim com os bigotes Vão mortos Arrepiados E até cheio de intenção Vão sejam escolhidos Já bem de me traves Só com os maldotes Eu não sei se isto me chamo Ah, meu irmão, se o que é que estás para aí a falar? Ih, senhora Nada, nada de jeito Estava só aqui a parar O presidente da placa Vem-se, vem-se Ah, então Olha, acabo de chegar lá no quarto Estanhando aqui na manhã E só vim Roubar-te com o telhão de rosto Enfim, é que já está a ficar carenta Eu acho que mais a decisão ideal Não dá-se a ficar para o nosso coaxe Ah, agora, por favor Leje-me à casa municipal Quero a minha casa no Brilha E o melhor coaxe Ah, eu agora tenho uma consulta E não acho que um bocado atrasada Mas não tenho muita parte acompanhada de mim Ah, não é preciso uma confinada Tu mesmo não apostaste para nada Mas deixaste aqui mais um coaxe Mas por que estás assim tão vagado? Ah, mas não é É que eu também precisei a fazer uma longa Não tenho vida Ah, não é para cuidar de ti Eu ia mirar a cama sozinha Olha, a cama É tão difícil ali Quando lá chegares É só dizeres um baixo-te-se no barco Pronto, velho, minha filha Eu vou-me dizer as casas Boas tardes Aqui posso estar a seguir Boa tarde Boa tarde Se ouviu Agora aqui na praia Se eu falar do seu presidente Não Ele disse para vir aqui a plantar A chave-me à casa para eu morar Não vi alguém a ir a morar Boa tarde Boa tarde Mas agora não temos para andar E o cara está bem norte Ah, o senhor deve estar a brincar Ah, o senhor deve estar a brincar A hora que o seu presidente Ponteira É que eu vou-me ver aqui a plantar E o seu pai me disse Que eu queria isso tudo aqui Aqui é especial A senhora vai me desculpar Mas e que cheira da profissão? Ai, 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 ai Eu já tenho os meus darons já tratos E aí, o outro abraço para mim? O outro abraço para si Como é que o senhor deve estar a brincar Para mim, ontem alguma coisa Olá, o senhor E o senhor deve ter que ver A senhora está a brincar Olha lá, meu amigo, eu preferi o reino do que o rai deste aqui descola o meu lagar. Eu agora que já não percebi, tinha que aquelas olhadas não fizeram a companhia. Eu vou voltar novamente à minha segurança. Nunca pensei de elas serem capazes de enganar. Então, vamos lá, lindas, a canada de drogas e de centos. Aquilo que o modo de vocês vão dar. Senhora, desculpe-me, mas neste momento, o urso só que está a escutar. É que as viúvas da praia com assolutos galgadas vão tudo o mês passado. Os lindos, os atraentes e os de grande destina. Vão ser viúvas da praia. Fiquem com eles todos para si. E se forem todos iguais àquilo ali, elas nos veem tão todos que vão acima. A senhora vai gritar, que quase me toma, e acho que já está passada no linda. Achei! 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 Amém. 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 A mim só me resta a dizer uma coisa. Obrigado. E agora, depois dessas palmas tolas e depois disto de tudo, como é que eu vou dizer que não, que não é bom de bala? Esta é que vai ser a satisfação. Mas pronto, depois que o dado se resolvem, a minha mulher até precisa é nós o meus fora de casa. Ok, um tom de boa tarde a todos e um bom carnaval para todos, ok? Obrigado por tudo. Estamos aqui perante uma das principais personagens da dança da terceiridade da Vila de São Sebastião. Ela chama-se Maria Idília e eu vou lhe fazer uma pergunta. Deu muito trabalho organizar este baile da terceiridade deste ano? Claro que dá sempre trabalho, tem que se organizar, saber o enrede, quem é os personagens, a música. Dá sempre um bocadinho de trabalho, mas o que vai para o gosto faz sempre tudo muito bem. E as senhoras e os senhores da terceira idade gostam de participar? Ah, gostem muito. Tem muitos que não podem, já não conseguem, mas sei que eles sentem pena porque não podem ir. E tem sempre gente nova a querer entrar na dança, ver se bem que a nossa dança é uma dança com muita gente. E eles gostam sempre de participar. Este ano vocês têm como tema um regresso da Ilha da Graciosa, em que incluem, vamos lá, um personagem em Contramão. Quem é que escreveu o enrede de vocês? O Hélio Costa, o Anastácio em Contramão. É um segmento do ano passado, o ano passado foi a viagem para lá, agora foi o regresso onde ele compra um carro na Graciosa. E vocês já saíram agora nestas anteriores semanas, qual é o balanço que tu fazes das atuações de vocês? Muito positivo. Acho que está a agradar. Ele também não é muito grande. Trinta minutos com músicas e tudo. Acho que está a agradar toda a gente. Maria Dília, como tens a tua vida profissional, a tua vida familiar e achas força, ou faço-te outra pergunta, onde é que vais buscar forças para te pôr nestes eventos todos os anos? E creio que é por gosto, não achas? Tem que se ter muito gosto, muita paciência e o que vale, no fim, a amostra é isto, dá gosto em ver e saber que as pessoas estão satisfeitas com o nosso trabalho e acho que num conjunto tudo se faz e se consegue. Com força de vontade, todos juntos, a união faz a força. Maria Dília, os meus agradecimentos e muita força para nos próximos anos a gente tornar-se a encontrar nestas terceiras idades aqui de São Sebastião e aqui para a nossa terra fora. Espero bem que sim. A terceira idade sempre ativa. E que tiver pessoas que tenham a força de levantar e ajudar a terceira idade, consegue-se sempre nos próximos anos. Há sempre várias festas para fazer. Muito obrigada, Maria Dília. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL